E eu disse, eis que venho, ó Senhor, com prazer, faço a vossa vontade. E eu disse, eis que venho, ó Senhor, com prazer, faço a vossa vontade. Esperamos, pois venho, ó Senhor, e viramos e ouvimos o meu favor. E eu disse, eis que venho, ó Senhor, com prazer, faço a vossa vontade. E eu disse, eis que venho, ó Senhor, com prazer, faço a vossa vontade. E eu disse, eis que venho, ó Senhor, com prazer, faço a vossa vontade. E eu disse, eis que venho, ó Senhor, com prazer, faço a vossa vontade. E eu disse, eis que venho, ó Senhor, com prazer, faço a vossa vontade. E eu disse, eis que venho, ó Senhor, com prazer, faço a vossa vontade. E eu disse, eis que venho, ó Senhor, com prazer, faço a vossa vontade.